Fala gurisadinha, vocês tá bom turma? Viemos resgatar o Uno, mas antes de começar o vídeo Olha o que a gente já passou até agora Pra chegar com o Naqui, onde a gente chegou Não teve jeito Já pegamos engarrafamento aqui, só pra ficar esperto Saindo da cidade nem consegui mandar direito ainda Andando a 10 por hora na rodovia Ah, parou, só porque eu falei, agora parou Agora tá zero Meu Deus do céu Será que a gente consegue chegar lá hoje, cara? Ah, tem que conseguir, né? Agora eu quero ver como é que a gente vai mexer no Uno nessa chuva, né? Será que tem um lugar lá pra gente colocar ele? Não, lá tem garagem, nós arrasta ele pra garagem Vai dar um jeito Não, ele tá isolado, mas ele tá num lugarzinho legal lá, você vai ver É bacana lá No meio do areião lá? Não, ele tá na sede lá Arrastei ele pra casa Fiquei com o LHL no meio do pasto Meu Deus do céu, parou Ó, parou parada agora Cara, o que aconteceu, bicho? Não é possível Por isso que tá demorando aqui o negócio Você viu o carro passando aqui? Vi, a estradinha passou Então vamos Rapaz Oi Por isso que tá enrolado o trem O povo tudo para ali e fica engarrafando O trânsito conseguiu dar uma desviada ali por fora Ai, bora resgatar ou não Torcei pra não parar mais Chegamos na estrada de terra agorizada com barro Tá meio liso, cara Ah, tá meio liso mesmo, hein, cunhado Vai esse barrinho quando mora ali, vira um sabonete, velho Isso é louco Nossa, vai parecer que eu fui pra lavoura com a caminhonete Vai parecer que eu tava dentro da fazenda Tá boa a estradinha Tá, vixe Só que é liso, viu Vixe, se der uma bobeada aqui, atravessa, vira de cara pra trás A melhor das hipóteses, né É Achar um pocha lá É Chegamos, gurizada Olha lá o fera, ó Abandonado lá, tadinho Do mesmo jeitinho que eu larguei, ó Cadê? Ó o ranglerzão ali do savana Parar aqui no cantinho, pra não ver o que a gente faz Esperando nós ali já Chegamos aqui Ó o não Chega do que tá A chuva deu até uma lavada, né Os dois para-choques soltos, desalinhados É o de menos Engate No que rebocaram a gente deu entortadinha Quando a gente parar pra mexer nele Eu vou dar uma geralzinha Vou explicar a coisa por coisa que aconteceu Tritouzão ali, parece que nós chegamos no Pantanal Eu achei que ia sujar mais a caminhonete Com o barro que tava ali As poças vêm meio que lavando E aí, cara Esse aqui que é meu guincheiro Que trouxe Aí, ó Tá inteiro Rapaz, quase que a garra veio buscar hoje, hein Da garra E o pneu baixou, cara Mas não estourou Porque veio rodando Senão ia ter sentido É deslocado É Não, se deslocou E ele ia vir no chão já Ele veio rodando normal É Daí é furinho Daí é furinho Torcer pra ser Primeira parte do resgate Vamos ver se o pneu dele Pega a argurizada Isso aqui salva a vida, turma Comprei lá na loja Bagual Desconto com o cupom Manzano67 Compressorzinho de bateria Peraí que eu não tô achando aqui, ó Ligou Você programa aqui, cara Ele enche o pneu Na mão, ó Não precisa mangueira Não precisa nada Vou até deixar o link Aqui na descrição pra vocês Que com certeza Isso aqui alguém vai querer É útil pra caralho Ó, 15 libras já, ó Tava no chão Cês viram? Foi um pauzinho de bateria Ainda tem dois pauzinhos, ó 20 libras Achamos o furo aqui, ó Vem aqui, ó Na verdade não é furo, ó Acho que é terra Que entrou aqui no talão, ó De onde é deslocadinho, ó Mesmo assim tá enchendo Enchamos o pneu do baita Consegui me empurrar aqui pra Jogar uma água nele Olha o que tinha ficado aqui, gurizada A chave da Triton, ó Tô usando a reserva dela Desde o final de semana Ó Ah, não tá ativado o alarme Tá na reserva Pronto, resgatamos a chave da Triton também Olha por dentro, coitado Como que ficou Ó os bancos Isso que eu dei uma catada aqui com a mão mesmo Jogar água nele Lava jato, guri As folias aí, ó Olha aí Lá na hora eu joguei um pouco d'água Não sei se pegou no vídeo da trilha Cheguei a jogar uma água Mas não tinha pressão igual esse aqui Quer que eu lavo? Então tá bom Uh, lavou eu também Eu queria ver se brotava esses capim aí Talvez não Olha bem de perto ali, beleza Ah, vou olhar bem Vou, vou lá Desenterrando o bichinho, coitado Olha aí Isso aqui tá úmido Que tá chovendo Não chegou a secar totalmente o barro Usando ele pra garagem aqui, turma Vocês viram né Arrebentou a correia dentada O que que acontece quando arrebenta a correia deitada, Psico? Geralmente quando arrebenta a correia dentada O cabeçote ele para uma posição que alguma válvula tá aberta E o pistão vem e dá um beijo na válvula Ou em pé na válvula Ou em alguns casos mais severos de alta RPM Chega a trincar o cabeçote Então Tamo correndo esse risco Até agora Tamo só na esperança Pode ser que nós perdemos o motor dele Ou não Vamos descobrir isso agora Trouxe uma correia nova Tensorzinho novo Se pôr no ponto e girar Não perdemos Vamos pôr ele no ponto? Vamos girar ele na mão? Tô otimista Mas vamos ver Você pegou Você não pegou a correia lá na caminhada, né? Não Pegar lá Correia tem a ser o novo? Mais ou menos o preço do Uno? Vamos olhar agora isso aí A situação que tá ali embaixo, ó Terra, guri, ó Dentro do esticador Ali por baixo Nas polias Tem que lavar de novo Já tiramos a outra correiazinha lá do alternador Lá de baixo Vamos até olhar ela Tá boa, hein? Tá boa? Faz um tempo ainda É Só que o mais que aconteceu É o canal desligar Que ele ficou sem bateria Mas A que não podia ter Quebrada era essa Que quebrou Inclusive a velha tá aqui, eu acho Trancada a porta Pra tudo que tá ali no chão O que significa isso? Não Pô, mas não tá preso, né? Essa farceada que ele dá assim É Pressão das molas das válvulas Então não deu com essa hidráulica Hidráulica não Porque hidráulica que é com Com o chivo, né? Vamos rezar Pra não ter pegado tanta Ah Isso não ter pegado Na verdade Nenhuma válvula Válvula Lá embaixo Você foi o primeiro teste Pra ver se não tava Travada as válvulas Ai, ai Olha o tensorzinho Que tava nele, ó Era novinho Rolamento macio Mas tá tudo novo aqui Por mais que esse carro Ficou muito parado Até apagou as escritas de caneta Mas Ele tem, ó É Revisão de mecânica Revisão de alinhamento E revisão de carburador Ó, essa aqui é do óleo, ó 2020, ó Foi tudo trocado Antes dele ser preso Então tudo nesse carro É novo Só que tá velho, entendeu? Tipo aquele tensor da correia Que nós tiramos agora É novo, cara Teve pouco uso ele Tudo lá em São Paulo, ó Pro lado de Rio Preto Feito Ó, 17, 17 Não era pra ter acontecido esse Nunca é tão simples Igual parece Tô indo buscar uma chave Que nós esquecemos de trazer Fazer tudo caminho de novo Parece agora que choveu Tá ruim a estrada Diorou um pouquinho Ó, onde nós reparamos De chave emprestada CT-MD, gurizada Vocês conhecem? Bruno Qualquer coisa, Ficco Nós já levamos esse aqui, ó E coloca lá Nuno? É Mas é meio pequeno, pô Vai que o motor dele deu ruim Não Pega aquele que eu tiro lá Esse aqui é 229 ou é 6BT? Esse é o 6BT, esse é fundo 229 é o WM É, eu não olhei Eu não sou mecânico Realmente não é Tem que iniciar um cúmulo do WM Eu só vi Eu tô filmando Eu só vi os quadradinhos Os quadradinhos é o 229 e é 6BT Vai lá, mas dá um pulo aí Ó Pantanal, gurih Pô, tá fundo aqui, miado É louco Tô fazendo graça Que perigoso Olha Vamos cortar Pelo menos adverte, né Agora sujou Não teve como Vamos testar agora Vamos ver Ah, que pena, hein Deu? Deu Aí Nem deu tempo de pegar o três Cortando ali tão rapidinho Ponto inferior, né A gente pega aqui Desse corte da polia Alinhado, tá vendo Esse chapinha aqui de baixo Ah É alinhado aqui O ponto superior Ele tem duas formas de você fazer Um Você Pega um Um aramezinho Tipo pino de extintor Você vai colocar aqui Ele vai dar bem no ressalto da Bem no ressalto do retentor Aí onde ele travar Você para a polia Correto Mas se você não tiver No alinhamento central Do corte Ele vai dar entre dois dentes Esse exato local Na setinha Entendi No caso aqui Meio que já tá Já, eu já deixei no ponto Tá um pouquinho pra direita aqui, né Ele é levemente mesmo Tá Então agora Vou pôr pra ver se funciona o trem O superior ele tá aqui, né Tá no ressalto aí, né Agora ele Acho que ele tá um bolinho Pera aí Pera aí, cachorrinho Que você pegou O gurizada tava tudo pronto Tudo lavadinho Bonitinho pra colocar a correia nova Mandaram a correia errada, turma Nem eu não tô acreditando E aí, cachorrinho Fizemos tudo isso Pra não adiantar nada Vamos levar ele de arrasto Só pra tirar ele daqui Ele vai pra cidade Tô enchendo o step aqui Com a bombinha Vamos colocar o step Que tá perdendo o ar Ele encheu Mas até lá ele vai murchar Aquele pneu ali Torcer pro step também Não tá furado Tudo isso pra nada Não, o que dá raiva É que assim A gente compra o kit, né A gente fala pro A parte da distribuidora de peça A gente quer peça Pra tal carro Tal ano Tal modelo Os caras ainda conseguem errar É, veio errado Veio do injetado Esse é carburado Eu ainda falei Carburado Lembra que eu falei Se tivesse diferença E é isso aí Gurizada O resgate do não Tá ali embora Arrastado Mais uma vez O bichão Até arrastado O bichão faz trilha Não mandaram a correia certa Pra gente Por consequência Não conseguimos ver Se o motor dele Prestou Ou foi pro pau Cara, tava tudo bonitinho Todas as polias no ponto Lavadinha Que é o mecânico sabe Tipo assim Desmontamos tudo Tiramos as capas Colocamos no ponto Lavamos as polias Só por a nova Tava errado a correr, cara E como a gente tá na chaca É, não dá pra ir ali Comprar outra e voltar Entendeu? É, buscamos chave emprestada Vamos ter que voltar Devolver a chave Lá pro zanário E parar ele na oficina Agora E fazer o trampo Certinho, né Caso não ligue Já tá lá Já abre o motor Já faz cabeçote Vê o que tem que fazer O reggae agora Vamos dar uns crômetros Agora devagarzinho De arrasto Vou tentar passar pouco Na lama Pra não sujar tanto O motor do fera E é isso aí, turma Olha lá o fera Tritonzona puxando ele No barro Guri, ó Isso daí, gurizada Vamos seguir aqui Ver o que vai dar Do ou não Acho que hoje À noite Amanhã a gente já mexe nisso Se inscreva aí no canal Que todo dia tem vídeo novo Segue lá no Instagram Mãe no 67 E ativa o sininho Pra você receber notificação A hora que sair vídeo novo Gurizada Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Dia do cowboy Não é fácil Gurizada 20 por hora Puxando aqui na buraqueira Na lama Levar ou não Embora pra casa Minha mãe sempre falou Oh, escolhe bem Suas amizades Olha lá Ei Rapaz, tá do passarinho Que acompanha o urubu Como carniça mesmo Viu Oh, manzana Oh, não Não, ó Não, ó Não, ó Não, ó Obrigado.